Olha da pirofa, dando a pulsa da tela, no avião safada, ela quer seduzir Pertenta, sou rodovia, safada, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia E o seu TG Guista? Sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia Sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia, sou rodovia Vagapudo vai se machucar Vagapudo vai se machucar Nós faz um sexo, animal Céu é bruto, é capudo, eu sou fruto com pau Nós faz um sexo, animal Céu é bruto, é capudo, eu sou fruto com pau Céu é bruto, é capudo, eu sou fruto com pau Aê! Esse é o TG Guista Riga de caregivers, hum Vai 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 ficar de quarto faz a posição da Vai mulher, fica de quarto faz a posição da Esse, esse é o DJ gangster Quando ela afisa na bolsa da tela da viosa Falta ela quer seduzir Pertenta solvando a viosa falda Sorvão na celerda você nailed Sovão na celerda você nailed Sorvão na celerda se deserved Você nailed Parcema de mim Respiração Nós fazemos sexo, animal Célia é bruta, caca-puda, eu sou fruto com pau Célia é bruta, caca-puda, eu sou fruto com pau Nós fazemos sexo, animal Célia é bruta, caca-puda, eu sou fruto com pau Célia é bruta, caca-puda, eu sou fruto com pau Célia é bruta, caca-puda, eu sou fruto com pau Esse é o Didi Guista Riga-te-te-mã Vai, 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 fica de 4 Faz a posição da Rã Vai mulher, fica de 4 Faz a posição da Rã Eu sou Didi Guista Rai Lai Obrigado por assistir